Me ajuda na energia assim, pra gente aquecer nesse frio Vem, 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 se cê roda cultural, batalha do truque, o que vocês querem ver? Mas se cê roda cultural, batalha do truque Aí, MC na lata, bagulho é diferente, meu parceiro, sua cara igual a barata A sua cara igual a barata, e sua arcada dentro era igualzinho o lábito de lata Aí, 50 chega na improvisada, seu cordão é de prata, mas seu talento não vale a prata Tu tem que entender que eu chego desenvolvendo, cê tá ligado que 50 já chega no veneno MC falsa, igual invejoso, rapá, pra tá em talento, nossa frente não consegue enxergar Pra você ver, meu parceiro, tem conteúdo, se senta com a audiência e apanha que eu peço tudo Então se liga, mano, eu chego tranquilo, você falou de conteúdo, sendo que você é gastação Aí, meu nome, escuta, sou ridículo, você é de gastação, meu mano, você é palhaço, vai curtir Gastação, conteúdo, parceiro, sem defeito, gastação, conteúdo, eu te mato do mesmo jeito Uma mulher diferente, é tranquilão, se quiser fazer, eu te mato do mesmo jeito Aí, aí, meu mano, escuta que eu vou te falar, você é de gastação, foda que você não manca, não fala o que os outros querem escutar, tu tem que entender, 50 já chega bolado no R.A.V. Aí, 50, eu só lamento, sua cara já é uma gastação do livro e adiciona esse tempo Uma mulher diferente, eu não improviso, eu pego em analiso, somente o que eu preciso 50, chega na improvisada, você tem que entender, meu mano, é 50 de rima na tua cara Tu tem que entender a tonelada, por isso que 50 já chega mandando a rima improvisada Eu digo, se quiser repito, eu só lamento, você pode ser 50 que o Eldin é 100% Aí, 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 meu mano, pra mim tu não percebeu, você é 100% não, você é 100% quando tu nasceu, eu até embolei, mas na rima eu sou sensei, cê tá ligado que tu é o Eldin, Eldin muito gay Aí, 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 aí 50 já chega mandando a rima improvisada, sendo que Eldin ele é babaca e não tem de nada Aí, aí, meu mano, eu chego e não me luto, você é de batalha, meu mano, mas você não tem o clube de conteúdo Enjoado com o que acabei de comer, com esse dente cê parece uma preia Descansando, mas já já volto a correr, cê filho de a capovara com maracujá, yeah Aí, escuta que eu vou te falar, cê tá enjoado de comer, então com a rima de conteúdo tu vai mastigar Tu tem que entender, meu mano, pra mim ter um sequela, aí os 50 chega e a rima fica na tabela Aí, sua rima é tão falsa quanto um falso mingau, e sua cara parece um homem de neandertal Nunca que eu vou te acompanhar, meu mano, cê sabe que Eldin chega no fita que é sempre soberano Aí, 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 aí 50 já chega na disciplina, você falou de falso, não sou falso porque eu não sou a porra da tua rima, tu tem que entender que 50 chega no detalhe, cê tá ligado, mano, que eu já chego a me mudar Conteúdo falso com o camelô, meu parceiro é o dia incrível, quem disse que o mais caro sempre é o mais acessível Aí, aí, aí meu mano, eu chego na disciplina, você falou de caro porque você entendeu que 50 é caro na rima, tu tem que entender, entende o trocadilho, cê tá ligado, mano, que eu já chego e assimilo Cara é tipo moeda, cara ou coroa, de frente ou reverso, de qualquer jeito sua cara não é boa Aí, 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 então entende, mano, chego tranquilão, cara e coroé, porque você é ruim de 50 e chega é bom, tu tem que entender o verso, o verso é o dialeto, cê tá ligado, mano, que 50 manda tapo reto Escuta meu papo, na moral, 50 é centavos, então não se compara ao real Espécie em extinção, tá raro, amigo Vamos ao julgamento diretamente, 50 versus Eldin, Eldin versus 50 Vocês viram a avatória, vamos analisar Direito Eldin, esquerda 50 Mão pro alto, muito barulho que eu gostou mais da rima do freestyle do MC Eldin Vamos, Bruno, quem gostou da rima do freestyle do MC 50 50 Eldin para a próxima fase